Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, personal trainer, missionária, moradora de Atibaia e quero aqui levantar uma causa em prol da defesa da mulher. Sim, você mulher que sofre de violência domiciliar, não fique calada, denuncie, faça um X na palma da sua mão, vá até um estabelecimento comercial, farmácia, açougue, supermercado, padaria e mostre este X e imediatamente a pessoa que visualizar irá entrar em contato com o 190 e assim eles irão até o local para tomar todas as providências necessárias. Não fique calada, se defenda, faça um X, denuncie.